Música Vamos matar os seres humanos Juntar as forças de ser igualitários Vamos matar os seres humanos E a quebrar a nossa razão do caralho Então vai ser uma sacristão de maio Nos reunir só pra não ser mais um lixo E acabar com o ser humano, cara Vim, só na hora, vamos ser um bicho Vamos matar os seres humanos Vamos matar os seres humanos Vamos matar os seres humanos E o meteoro nessa roça do caralho Muita visão do rapinho Valeu A gente vai passar nosso chão rapidinho também Essa música aqui vai pra todas as minas Que nunca se sentiram muito acolhidas no rolê Música 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 É o I.M.A.R. é que curtia o canto rock A fachada do rosto deixava o faixa em sorte Mas vem pra quê? 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 Vai ter sem trovar, só a pressão e a atitude Vai ter a última garrafa na sua altitude Mas não te apareça, não vai te avançar Eu sou uma cruzada De valendo a cabeça É o I.M.A.R. é que você quer 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 O resultado foi? Sou um bem certeiro Para estuprador, todo castigo é bom Isso não dá sua cara e joga ele defensor MEDEI PUNKER! 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 Mira, querida,ustra! A gente tá tentando tirar um pouco os covers do set Mas esse cover a gente não consegue tirar Quem gosta de Distillers? Meu microfone aberto, vêm cantar com a gente também, se quiser É um caralho. O que é isso? 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 Como pode existir tristeza, se há gratidão? Não tem coragem, ou comadinha Tu sinto é um ato de solidão Sentimenta, rotina brunda Pra quem vive no limite da emoção Não! Valeu! Essa música aí é pra gente não esquecer de onde a gente veio É o último som que a gente fez E é isso aí Esse som se chama Hardcore Imperialista E é pra gente lembrar que a gente faz som no terceiro mundo E desprender um pouco dessa lógica de mercado Dentro dos espaços que a gente frequenta Que a gente vê muito no Hardcore Meio elitizado pra caralho Com vários boys brancos E paluco, paluco não, desculpa gente É, foda-se eles Foda-se eles Tchau 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 Se a gente é grátis, o Brasil está do lado Se o pregote vai lançar, você está estupado O que é estupado? Radical imperialista Parasita e machista Radical imperialista Só mais um capitalista Radical imperialista Se a gente está radicalista Radical imperialista Só mais um capitalista Parasita e machista Radical imperialista Só mais um capitalista Parasita A próxima Vocês que tocam um monte aí Quando vocês cantam São as duas últimas músicas E Mesma pistola a gente sempre Essa próxima é a nossa própria Versão do Fogaz e da Bahia A próxima A próxima A próxima Essa nossa última música Ela fala de uma coisa muito, muito importante Que é o tanto De opressão Que a gente sofre sendo mulher Perante ao Estado As leis não são feitas pensando na gente Elas não são feitas Pensando em proteger nossa integridade Precisa acontecer coisas horrorosas Para alguém pensar em fazer uma lei Que proteja nossa integridade E essa música Foi de um desses mil casos Que a gente vê por aí Que a gente ficou muito brava E escreveu a letra e saiu E foi a primeira música da gente Boa noite Boa noite Boa noite Nós somos a Lili Carabina Que ele nos odeia No Brasil A gente se vê no sentido A gente se vê no sentido Bastante que vira notícia Só se sente pretendida O Estado odeia as mulheres, ele nos odeia A impunência, sentida pela impunência Se descreve pelos amens, que ganha as mãos a nossa cita O Estado odeia as mulheres, ele nos odeia O Estado odeia as mulheres, ele nos odeia O Estado odeia as mulheres, ele nos odeia Valeu, muito obrigado, Jair Valeu, Zaz Acabou já Acabou, Jair Falei que era curtinho Valeu a todo mundo que vem aí Agradecer de novo as meninas do coletivo, a casa As bandas que tocaram É muito orgulho da gente estar aqui do lado de vocês Sim, vamos juntos E todo mundo que veio, né? Valeu, Zaz